Fala, Cirmes da Ká! Tudo bom? Sejam bem-vindos a mais um episódio de Pais Adolescentes. E hoje a gente vai tentar mobiliar a casa nova da nossa família. Esta é a casinha na qual eles estão morando, que eles acabaram de se mudar, que foi ontem. E hoje a gente vai tentar comprar mais itens para essa casa. Já coloquei aqui dentro todas as coisas que a gente trouxe da casa antiga e não deu nem para nada. Mas pelo menos eles têm cama para poder dormir e a cozinha já estava mobiliada. Agora eu vou mostrar para vocês a parte de dentro e se tu gosta dessa série, já vai deixando logo o seu gostei, porque isso motiva para caramba. Então vamos começar pelo início. Aqui é o hall de entrada, eu quero mudar o piso, mas vamos ver se eu vou conseguir ou não. Esse é o hall de entrada, muito maravilhoso. Quem construiu a carcaça desta casa eu vou colocar aqui na descrição, porque eu modifiquei ela por completo. Então se você baixar ela tu vai ver que está tudo diferente. Temos a sala de estar que eu coloquei nesse cantinho, porque eu achei mais bonitinho, mais fofo, mais aconchegante desse lado. Coloquei os mesmos móveis que a gente tinha noutra casa, porque por enquanto é isso que a gente tem para oferecer. Temos a cozinha, muito bonita, ela é em tom de branco com dourado, muito linda. E a Lana já está aqui bebendo aguinha, olhando para a janela e olha que visão que ela tem. Eu amo essas janelas abertas demais, amo muito. E aqui temos um balcão de apoio também, com alguns itens de cozinha. E temos essas comidas aqui que estavam no inventário, não sei por qual motivo, mas estavam. Então cá está as comidinhas, tem a lixeira aqui. E essa casa, o que eu fiz? Eu pintei ela inteira de branco, mas não de lisinho, tá vendo? Porque significa que a gente tem que ir melhorando conforme o tempo. Aí tá, no andar de baixo ainda, coloquei as coisinhas do Banzé, que por enquanto é Banzé, para mim, né? Porque eu ainda não fiz votação nem nada do tipo. Está aqui abaixo da escada, bem bonitinho. Aqui temos um banheiro, que na verdade vai ser um banheiro, né? Porque não tem nada. Temos a janelinha aqui indo para fora, bem bonitinha. Aqui vai ser o escritório, que eu já montei com as coisas que a gente trouxe da outra casa. As fotos antigas de Lindsay, a mesinha que estava lá. Esses dois livrinhos de carisma estavam no inventário, então coloquei aqui. E esse livro aqui é de criação e educação do Dylan, coloquei ali. E aqui a nossa estante de livros que estava na sala, que agora está no escritório. Deixa eu ver mais o quê. Aqui é um quarto vazio. Não vamos ter nada por enquanto por aqui. Nem sei se terá, mas pelo menos eu deixei um quarto esquematizado já, caso precise. E aqui fora é a área externa, a área de lazer. Não tinha essas gradezinhas aqui em volta, mas me irrita muito eu fazer festa em casa. Aí o que eu fiz? Eu preferi colocar essas gradezinhas em volta em uma porta, que eu vou trancar somente para a família ou grupo. E quando a Lindsay fizer alguma festa, alguma coisa desse tipo, essa daqui vai estar aberta. E eles vão poder usufruir deste espaço. Se essa piscina me irritar muito aqui no meio, eu troco ela para outro lugar, porque eu estou achando que, sei lá, se atrapalhar é um muito de lugar. Se não, eu vou deixar assim mesmo como a casa veio. Coloquei a piscininha da Lana aqui, mas eu não sei se eu continuarei com ela. E vamos aqui para os quartos. Aqui tem como se fosse um mezanino, tá vendo? Eu posso colocar um lustre bem bonito aqui na sala. Que na verdade aqui vai ser a sala de jantar. Posso colocar um lustre aqui, porque temos um mezanino bem bonito. Aqui vai ser o segundo banheiro, nesse lado, porque casa com banheiro é muito limitado. Este quarto aqui, que eu estou pensando se eu coloco mais uma janela aqui ou não, vai ser o quarto da Lana, como vocês estão vendo. Já coloquei os itens do outro quarto aqui. E as únicas coisas que eu comprei para essa casa foram as cortinas do quarto da Lana e do quarto dos pais dela. Então, eu quero comprar um computador para Lana futuramente. Quero colocar aqui nesse canto, vou ver se eu consigo fazer isso hoje com esse dinheiro que a gente tem. E não sei se coloco a bendita janela para lá. E por enquanto, a cama da Lana é essa azulzinha aqui que eu tinha comprado na casa anterior. Vindo para cá no mesmo corredor, temos o quarto dos pais dela. Lindsay viu que tinha mais uma coberta aqui no guarda-roupa. Então, ela trocou a coberta e comprou uma cortina preta para o quarto. Eu fiquei muito incomodada com essa janela que não fica centralizada, mas não tem nenhuma janela que me deixe tão feliz quanto esta aqui. Então, vamos usar assim essa janela. O espelho da outra casa, o guarda-roupa e a mala. E essas coisinhas aqui, ela trouxe junto no primeiro episódio lá atrás. Então, ficou aqui o guarda-roupa. Não comprei mais nada além das duas cortinas. Então, com esse dinheiro que eu tenho aqui, vamos tentar comprar juntos mais alguns itens. Primeiramente, quero trocar o piso da sala. Na verdade, de tudo, né? Porque eu gosto de colocar pisos iguais. Me dá nervoso pisos diferentes em cada cômodo, a não ser na cozinha. Deixa eu ver. Qual piso combinaria? Um de madeira? Eu sempre amo piso de madeira. Piso de madeira ganha meu coração. Eu só não sei se assim combina. Deixa eu ver um estilo. Eu sempre gosto de coisas claras. Não gosto. Deixa eu ver esse. Esse está bem bonito. Assim. Assim fica clarinho, olha. E está até espelhado. Meu Deus do céu. Quanto que custa esse piso? Um simolho. Então, está ótimo. Vou colocar aqui. Nesse quarto também. Vou deixar a cozinha por último. O banheiro também vai ser ladrilho. Colocar aqui no nosso mezanino, no quarto da Lana e no quarto dos pais dela. Pronto. Acho que assim fica bem melhor. Agora eu vou mobiliar o banheiro. Porque é um item de sobrevivência, gente. Nós precisamos mobiliar esse banheiro. Deixa eu ver. Tem esse aqui bem bonito. Mas custa R$635,00. E temos esse. Esse aqui está legal, eu acho. Deixa eu só colocar de um lado que seja ok. Assim eu acho que fica bem legal. Agora um vaso. Um vaso não tão ruim. Esse aqui está bom. O bom do conteúdo personalizado é isso. Que te facilita muito. Na hora que você mais precisa. E aqui eu vou colocar a pia do banheiro. Não sei qual. Mas vou colocar alguma. Gente, que pia é essa? Tem umas pias tão diferentes que eu nunca usei na minha vida. Posso colocar essa daqui. Acho que fica bonitinho. E vou colocar o espelho. Os acabamentos, os enfeites, eu faço isso em off sozinha. Porque daí leva menos tempo. E é melhor. Eu quero colocar um espelhão. Assim fica bonito. Deixa eu colocar aqui para o canto. Pronto. Acho que assim está ok. E vou tentar também. Colocar ladrilho já nesse banheiro. Eu gosto de banheiro branco. Que daí dá para ver a limpeza do banheiro. Não sei se eu coloco todo branquinho. Todo cinza. Assim está bonito. Acho que eu vou deixar assim dessa forma. E eu não estou apertando o shift para fazer esse cômodo inteiro. Porque o shift não está funcionando neste caso aqui. Pronto. Acho que o nosso banheiro está pronto. Depois eu coloco uma luminária. Porque eu preciso comprar o restante da casa toda. Vamos ver aqui mais um banheiro. Pronto. Fiz mais um banheiro. Coloquei aqui meio amarelinho. E deixei uma banheira. Porque lá embaixo vai ser um chuveiro normal. Que eu coloquei luz. E aqui vai ser um banheiro que tem banheira. Ok. Só sobrou 1.721 simoleons. Quero comprar uma mesa de computador para a Lana. Porque eu acho que ajuda bastante nas habilidades dela. E eu quero a minha menina bem formada. Deixa eu ver se isso daqui é barato. 200 simoleons. Acho que é barato. Não sei se coloco mais uma janela. Deixa eu colocar mais uma janela aqui. E ver como fica. Fica bem claro. Gostei. E o bom dessa janela é que ela custa só 1 simoleon. Vou comprar. Vou colocar essa mesa de computador aqui que eu achei bem fofa. E vou colocar também um computador. Acho que eu vou comprar um notebook. Um macbook. Porque é mais barato. E uma cadeira bonitinha para a nossa Lana. Mas eu acho que nem tem cadeira bonitinha por aqui. Acho que vai ter que ser igual a mãe dela. Normal mesmo. Nem tem cadeira rosa para combinar com a mesa. Deixa eu ver essa aqui. Tem essa aqui. Pode ser essa sim mesmo. Vou colocar o gatinho para cá. E um negocinho de brinquedo. Vou colocar aqui neste canto. Ou não, gente. Porque eu preciso comprar um guarda-roupa para a Lana. Vocês já viram um quarto sem guarda-roupa? Sem condições. Deixa eu ver. Tem essa cômoda aqui. Bem fofinha. Que eu achei bem bonita. 340. Deixa eu ver se tem um guarda-roupa. Tem um guarda-roupa aqui igual o da mãe dela. E tem esse aqui. Meio retrô. Mas é muito estiloso. Não sei. Esse rosa aqui de moda. Cabe certinho neste canto. Esse vermelho é o quê? Também de moda. Acho que eu vou comprar um guarda-roupa igual o da mãe, gente. Cabe certinho neste canto. Deixa eu ver outro. Só tem essa cômoda aqui. Ou essa. E essa aqui. Deixa eu ver. Não. Não gostei. Esse aqui. Falta pedaço. Acho que eu vou comprar aquele guarda-roupa mesmo. Cadê? Esse aqui. Pronto. Fica igual do pai. Parece que foi feito esse canto pra esse guarda-roupa. Ficou lindo. E eu queria muito pintar esse quarto. Acho que a gente já tá com todos os móveis necessários. Porque banheiro a gente precisava mesmo. E eu quero pelo menos pintar o quarto da Lana. Deixa eu ver com qual cor. Coloquei esse papel de parede aqui no quarto da Lana. Bem azulzinho. Porque ela gosta. Acho que aqui não tá combinando com o quarto. O branquinho fica melhor. O problema dessa cama. É que ela atrapalha a colocação de lençóis. Então vou ter que comprar outra cama pra Lana. Vou comprar essa branca aqui. Ou outra. Deixa eu ver. Essa daqui. Branquinha. E comprar um conjuntinho. Assim combina com o quarto todo. Acho que assim já tá ok. Vou colocar essa luminária aqui pra cá. Pronto. E vou colocar uma mesinha ali na lateral. Uma mesinha pequena. Pra não atrapalhar. Tem essa mesinha aqui, mas... Acho muito... Muito, muito. Muito demais. Vou colocar essa daqui. E um abajuzinho. Com o decorrer do tempo, a gente vai sempre alterando as coisas do quarto da Lana. E eu queria muito também comprar uma mesinha pra ela poder fazer a lição de casa. Mas por enquanto vai ser assim mesmo. Vou colocar uma florzinha aqui desse lado porque eu acho que tá precisando. Deixa eu ver só que florzinha eu escolho pra pôr ali. Tem essa aqui, mas tá sem jarro. Deixa eu ver outra. Tem essa aqui, ó. Nesse copinho que eu acho muito bonitinho. Também vou colocar um iPod aqui no quarto da Lana. Vou colocar ele assim. Pronto. Vai ficar fofo. Depois eu posso trocar ali também. E aqui no quarto dos pais dela, preciso colocar outra coloração. Eu pensei em fazer a sala em tons de preto, cinza, branco e amarelo. Vamos ver se eu consigo fazer alguma coisa desse tipo aqui na decoração da casa em si. E aqui no quarto deles, eu quero deixar de qual cor? O outro quarto era meio cinza. Esse quarto também queria deixar cinza, mas um cinza mais bonitinho. Pronto. Já coloquei um papel de parede no quarto dos pais. Ficou muito linda essa decoração de cinza e preto. Acho que dá um contraste muito forte. Ficou bem bonito assim. Coloquei um abajuzinho que também não tinha. Acho que os quartos estão ok. Qualquer modificação eu posso modificar depois. E eu acho que tá bem bonito pra quem não tem dinheiro. Agora só temos 336. Esse quarto não montarei. Preciso pintar o escritório ou deixo ele assim mesmo por enquanto. Mas compro só um tapete. E preciso comprar uma mesa. Então é isso que eu vou fazer agora. Quero colocar a mesa bem bonita aqui, redonda. Porque eu tô apaixonada por mesa redonda. Vamos ver se combina. E vamos ver se eu tenho dinheiro pra isso. É, gente. Não tenho dinheiro pra comprar mesa nenhuma. Eu preciso comprar uma caixa de decoração, por mais que eu não queira, pra conseguir dinheiro. Porque senão, não temos como mobiliar o restante da casa. Eu tô cismada já com esse piso. Deixa aqui ver se tem algum piso que me agrade mais. Porque esse daqui eu já tô achando esquisito. Mudei o piso porque aquele dali tava me irritando um pouquinho. Agora fiquei com um pouco menos de dinheiro do que eu já tinha. Já que é pra acabar com o dinheiro mesmo, eu quero pintar a cozinha aqui agora. Não sei se eu pinto ou se eu coloco isso aqui, azulejo. Eu prefiro mil vezes azulejo porque eu acho que fica bonito, não cola gordura. Só não sei qual. Esse cinza aqui é granito? É tipo granito. Deixa eu ver outro. Esse daqui também é granito. Acho que tá ficando tão bonito. Deixa eu ver esse aqui. Coloquei esse azulejo que eu gostei mais. E esse chãozinho em tons de cinza. Acho que combinou bastante. E vou comprar a caixa de decoração. Ainda bem que essa caixa de decoração custa somente 100 simônios. Porque senão a gente não teria suficiente. E eu acho que por enquanto esse é o máximo que eu posso fazer enquanto a gente não pega mais dinheiro. Queria vender novamente? Não queria. Mas essa é a nossa renda, né? Porque a fotografia da Lindsay não rende dinheiro. O Dylan pode tocar violão, mas mesmo assim também não rende dinheiro. Aí fica muito difícil. Lana, vem aqui pegar no colo que eu quero colocar o nosso banzé aqui pra dentro. E como vocês viram, eu troquei o piso. E eu achei que esse piso ficou maravilhoso. Eu amo pisos claros, janelas abertas. Eu amo essas cores. Além de gostar de cor forte também. Mas eu acho que ficou mais bonitinho assim, não acham? Ficou bem mais bonitinho. Até o quarto ficou mais aceso. Acho que assim combinou bastante. Vai lá, Lana. Lindsay. Lindsay tá super conversativa com o Dylan. E a gente precisa fazer um open house. Que no caso é fazer uma festinha chamando os amigos. Nós precisamos montar um grupo com a Lana. Pra que ela possa sempre convidar os amiguinhos dela pra cá. A gente precisa também marcar o aniversário da Lindsay. Que é amanhã, quarta-feira. E tá dando chuva. Então o aniversário vai ter que ser dentro de casa. Porque aqui, ó. Não tem cobertura. E vocês já viram onde eles moram? Eles moram aqui, ó. Perto do mar. Perto das pontes. É lindo. Lana, volta aqui. Que tem que pegar o Banzé pra ele entrar em casa. Porque senão ele não entra. Lindsay, minha garota. Vem aqui. Ela é a nossa vendedora nata. Procurar decorações de verão. Vai lá. E Dylan, pratica aí, guitarra. Cadê a sua guitarra? Tá aqui. Esqueci. Toca música, rock, meu tipo de dia. Vai lá. E depois come alguma coisa. Lana, você não veio pegar o Banzé? Vem aqui. O que ele tá fazendo perto da piscina? Pegar no colo. Vem aqui. Toca aí, garoto. Lindo. A gente precisa fazer reunião do grupo do Dylan. Nossa banda é esse. A gente precisa continuar. E eu não esqueci de um local somente pra banda do Dylan. Eu queria muito fazer um subsolo aqui. Como se fosse um porão. Somente com a banda do Dylan. E toda vez que eles fizerem reunião. Eles entram nesse porão. E ficam tocando, cantando. Bem aquela coisa... Homem. Bem masculino. Acho que vai ficar bem legal. Mas por enquanto a gente não tem dinheiro pra nada, minha gente. Nada, nada. Nem mesa a gente tem. Pelo menos a gente tem os nossos sofás aqui. Que tá muito encostado e tá me incomodando. Deixa eu ajeitar aqui. Pronto. Ajeitei. E a Lindsay tá precisando de diversão. Vem aqui dançar. Que é disso que você precisa. Ela encontrou pouquíssimos itens que valem bastante. Mas deixa ela procurar mais. Ó, agora a Lana tá trazendo o Banzé pra dentro. É isso aí, princesa. E a casa dela, ó. Aquela casinha que ela tinha lá em Oasis Spring. Tá aqui. Coloquei aqui do lado de fora pra ela poder curtir. Agora o nosso menininho tem um lugarzinho. Chama o Banzé pra comer. Não sei se ela vai conseguir. Porque tá debaixo da escada. Conseguiu. Isso aí. Vai lá. E Lana precisa usar o banheiro. Precisa dormir e precisa se divertir. Vem aqui, ó. Dançar com a tua mamis. E, gente, esse barulho. Acho que a gente tem que pagar conta. 1.638. A gente nem tem dinheiro. E chegaram os nossos vizinhos. Tranca a porta somente para integrantes ou grupo. Tranca a porta somente para entregantes ou grupo. Eu gosto de trancar todas as portas. Porque eu não suporto a gente entrando na minha casa sem eu mandar. Meu Deus do céu. Geraldo está pelada. Gisele Ferraz. E... Gismônia Breda. Minhas queridas. Vem aqui se apresentar, então, Lindsay. Apresentação amigável. Cadê? Amigável. Apresentação alegre. Apresentação amigável. E apresentação alegre. Dylan também conversa com elas. Apresentação engraçada. Educada. Vem aqui também, educada. Qual é o seu nome? Pro Arun Breda. Isso aí, vem. Vamos conhecer os nossos vizinhos. Tem uma aqui que é muito sem vergonha, né? Mas... A gente finge que não viu. Isso, gente. Conversem. Conheçam os vizinhos. Mas eu não vou deixar só eles conversando. Porque eu quero que a Lindsay venda... Já coloquei os itens mais valiosos aqui para vender. E vou vender esses que não valem tanto assim. Pronto. E claro que vai ser a Lindsay que vai vender. Vem aqui assumir o controle. E vamos depois iniciar a venda de garagem. Vem aqui, Lindsay, que você tem muita sorte. Vamos aumentar preços. Já está em 200. Então vamos continuar a vender. E vou iniciar a venda de garagem. Vem para cá, Lindsay. Que daí a gente te vê melhor. E o Dylan está conhecendo os vizinhos. Isso é muito bom. Lana está fazendo o quê? Lana... Eita. Lindsay está passando por uma fase. Ela está se sentindo distante. E irá preferir se ficar sozinha por algum tempo. Agora que ela tem uma família e uma casa nova, ela quer ficar assim. Para de graça, né? Deixa eu abrir essa geladeira. Que eu quero colocar esses itens aqui. Que eu trouxe da outra casa. Pronto. Ah, preciso colocar também os portas de retratos aqui. Que eu não tinha colocado. Só que eu não tenho espaço agora, né? Mas depois eu ajeito. E a gente faz T. Olha, Lindsay já vendeu. 480. Lana, vem aqui, ó. Limpar. E isso desliga a TV para economizar luz. E deixa eu colocar luzes automáticas aqui no quarto. Deixa eu colocar aqui. Luzes automáticas. Este cômodo. E luzes automáticas. Este cômodo também. Vem aqui reivindicar posse. E dorme, minha querida. Dorme que você está com soninho. E eu já comprei aquela luminária de espanta monstros. Meu Deus, 1125. Em uma venda. Caraca, Lindsay. Olha quanta gente está vindo. Que maravilhosa. Vou trancar a porta aqui do quarto da Lana somente para ela. E eu já coloquei aquela luminária de monstros aqui atrás da cama dela, tá gente? E aqui eu vou trancar a porta somente para Lindsay. E para o Dylan. Permitir acesso ao Dylan. E vou colocar luzes automáticas também neste banheiro. Porque nós não somos sócias da Light. Luzes automáticas. Este cômodo. Pronto. Garota, tu vai dormir por quê? Vem aqui e assumir o controle, Lindsay. Tem que terminar de vender. Isso, vende aí. E Dylan, vem aqui pagar a conta, ó. Já conseguimos o dinheirinho da conta. Ah, não acredito. É sério que a pessoa vem morrer aqui na frente de casa? Vai atrapalhar minhas vendas de... Caraca, logo a Geralda pela dona. Eu não acredito nisso. Agora os dois vão ficar tristes sem nem ter conhecido essa mulher. Eu não aguento. Lindsay, vem aqui. Esquece a morte. E Dylan já pagou? Já pagou as contas? Vai comer. E depois vai no banheiro e toma banho. Deixa as pessoas para lá. Vai lá, Lindsay. Vê se alguém compra mesmo tendo uma morte ali. Gente, que desastre. Mas enfim, vou finalizar o episódio por aqui porque eu acho que ele já ficou extenso. Espero muito que vocês tenham gostado dessa modificação aqui em casa. Que a gente está seguindo para mobiliar essa casa toda. Falta mesa e tal, mas no resto, no geralzão, a gente já está até que bem. Espero muito que vocês tenham gostado. Clica muito no gostei. Compartilhe esse vídeo com seus amigos. Caso você ainda não seja inscrito, inscreva-se. Aqui tem vídeos novos todos os dias, às 5 horas da tarde. Para mais informações, leia a descrição, aba comunidade ou aba sobre aqui do canal. Um beijo, até a próxima aí. Bye, bye! Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus